Limite, sou um homem limitável, buscando o improvável Confio na minha voz E quem está do meu lado, dificuldade sempre existirá Continuo no caminho do meu sonho de aprender a voar Vou achar do que puder De aprender a voar Vou achar do que puder Nunca diga que não vai poder chegar na corrida Nunca se contente com o segundo lugar Vou achar do que puder De aprender a voar Seu sonho vai ser longe Só se você quiser Vem cá 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 Vem cá